Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica com frações a nível do sexto ano. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Agora, se você quiser ter o seu pedido atendido em um vídeo aqui do nosso canal, faça como Luiz Henrique e faça o seu pedido utilizando as palavras mágicas. Vamos lá! Eu estou observando aqui essa linda expressão numérica e vamos trabalhar para calcular o seu valor. Para calcular o valor de uma expressão numérica, eu procuro aquelas partes mais internas para calcular. Primeiro, eu vejo aqui esses parênteses e dentro desses parênteses eu tenho uma divisão e também uma adição. A prioridade vai ser da divisão. Então, eu vou começar calculando 2 terços dividido por 1 dozeavos. Acompanhe comigo. Estou dizendo para você que eu vou fazer primeiro essa divisão bem aqui. Vamos aqui para o cantinho. A gente quer calcular 2 terços dividido por 1 dozeavos. Olha, fazer divisão de frações é muito fácil. Você repete a primeira fração, que no caso é 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aqui você tem 1 em cima e 12 embaixo. Quando você inverte, você fica com 12 em cima e 1 embaixo. Pronto! Professor, você está dizendo que para dividir frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda? Exatamente! E para multiplicar frações, multiplica em cima, multiplica embaixo. 2 vezes 12 é igual a 24. E 3 vezes 1 é igual a 3. Simples assim. Cara, e vai ficar mais fácil ainda, porque esta é uma fração aparente. Como assim, professor? Toda fração corresponde a uma divisão, não é verdade? É sim. E 24 dividido por 3, quanto que é? É 8, professor. Ótimo! Então, esta é uma fração aparente. Beleza? Então, 2 terços dividido por 1 dozeavos é igual a 8. É isso que eu vou escrever bem aqui. Veja só. Prontinho! O resultado dessa divisão vale 8. O restante da expressão eu vou só repetir. Acompanhe. Ótimo! Eu vou apagar esse cálculo aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu vou continuar trabalhando com o que eu tenho aqui dentro desses parênteses. Só o que sobrou foi uma simples adição. O que sobrou foi 8 mais 2. Professor, é muito fácil. Eu concordo com você. 8 mais 2 é igual a 10. Ótimo! Como este é o resultado final da expressão dentro dos parênteses, eu nem preciso mais dos parênteses aqui. O restante eu vou só repetir. Beleza? Vamos em frente. Olhando agora para a nossa expressão numérica, que está ficando cada vez mais simples, eu percebo aqui uma divisão. Eu percebo algumas potências. Eu vou calcular essas potências agora. Acompanhe. Veja só essa potência aqui. A base é 1 décimo e o expoente é 2. Quando o expoente é um número natural, assim, é muito fácil. Neste caso, o expoente vale 2. Isso significa que eu vou fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. No caso, eu vou multiplicar 1 décimo por ele mesmo. Simples assim. 1 vezes 1 é igual a 1. 10 vezes 10 é igual a 100. E a gente pode até dizer que 1 décimo ao quadrado é igual a 1 centésimo. Então, veja só. Esse 10 eu vou repetir bem aqui. E a gente está vendo que essa potência aqui vale 1 centésimo. Muito bem. Em seguida, eu tenho outra potência, que eu tenho 10 elevado a 3, não é verdade? Vamos trazer aqui para o cantinho. Nessa potência, a base é 10 e o expoente é 3. Isso significa que eu vou fazer uma multiplicação com três fatores repetidos. É o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Isso é muito fácil. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1.000. Então, 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Aqui eu tenho uma dica para você. Quando a base é o número 10 e o expoente é um número natural maior do que ou igual a 1, o resultado vai ser o número 1, seguido por uma quantidade de zerinhos correspondente ao expoente. Veja só. Se eu quiser calcular 10 elevado a 4, o resultado vai ser o 1, seguido por 4 zerinhos, isto é, 10.000. Se eu quiser calcular 10 elevado a 5, o resultado vai ser o 1, seguido por 5 zerinhos. No caso, 100.000. E assim por diante. No caso, 10 elevado a 3 corresponde ao 1, seguido por 3 zerinhos, isto é, vale 1.000. Então, aqui está. 10 elevado a 3 corresponde a 1.000. E vamos em frente. Olhando para a nossa expressão numérica, eu percebo agora uma divisão aqui e uma subtração aqui. A prioridade é da divisão. Então, deixe eu apagar isso aqui para a gente ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Aqui eu tenho 10 dividido por 1 centésimo. Como calcular? Olha, eu vou te dizer, é muito fácil. Lembre-se que todo número natural corresponde a uma fração com denominador igual a 1. Onde eu tenho 10 é o mesmo que eu ter 10 sobre 1. Professor, é verdade. Até porque 10 dividido por 1 é 10 mesmo, né? Exatamente. E para dividir frações, você lembra a regra. A gente repete a primeira fração, que é 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 sobre 100 é 100 sobre 1. Ótimo! Agora, veja só. 10 vezes 100 é igual a 1.000. E aqui embaixo, 1 vezes 1 é igual a 1. Professor, então o resultado é 1.000 sobre 1. Exatamente. E esse resultado é uma fração aparente, né? 1.000 sobre 1 corresponde a 1.000 dividido por 1, que é igual a 1.000 mesmo. Muito bom! Então, 10 dividido por 1 centésimo é igual a 1.000. Beleza! Então, essa divisão aqui tem como resultado 1.000. Professor, então a gente vai ficar com 1.000 daqui menos esses 1.000 aqui, né? É, exatamente, a nossa expressão numérica corresponde a 1.000 menos 1.000, cujo resultado naturalmente é igual a 0. Nossa, professor! Esse trabalho todo para chegar no número 0? É, esse trabalho todo para chegar no número 0 não tem nenhum problema aqui. Professor, mas por que a gente faz tudo isso? É tão complicado? A resposta é muito simples. A matemática, com todas essas regrinhas aqui, pode ser utilizada na resolução de problemas reais. Então, o que a gente está fazendo neste momento é treinar a tua capacidade de lidar com esses cálculos para que mais na frente você possa resolver problemas incríveis. Professor, quer dizer que tudo isso aí tem uma utilidade? Pode ter certeza que sim. No mínimo, isso aqui serve para desenvolver a tua capacidade de raciocínio. Mas vai muito além disso. Se a humanidade foi capaz de explorar o espaço, desenvolver vacinas e criar tecnologias tão fantásticas, foi porque, ao longo de várias gerações, cultivou-se o estudo da matemática. É isso aí, esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!